Fala rapaziada, a gente está aqui em Balneário Camboriú e está tendo uma passeata aqui, um bandeiraço de um monte de político que está sendo investigado por corrupção aqui no quintal da minha casa não vai acontecer isso então estou aqui, comprei um megafone vamos lá rapaziada, vamos pedir voto aí o pessoal que está sendo investigado na Lava Jato o pessoal que está sendo investigado na Trato Feito na Operação 30 Graus olha lá olha o pessoal do lado da rua lá quer ver correr todo mundo, olha só vamos lá rapaziada vamos lá, vamos pedir voto, vamos pedir voto para depois desviar dinheiro, dispensar licitação, superfaturar obra vamos embora parou? assim não vamos ganhar eleição não, vamos enganar o povo vamos rapaziada, vamos enganar o povo, vamos pedir voto cadê o periquito? cadê o periquito? já está lá na frente já? já foi embora? ah, é difícil falar com o povo né meu irmão? difícil falar com o povo passado sujo investigado na Operação 30 Graus cadê o vereador Nilson Proves e o vereador Eliseu? que está na Operação 30 Graus cadê? ué? acabou a passeata? acabou o maneirarço?